Transcrição e Legendas Pedro Negri Notem descansa essa maba. Vamos lá. Olha só, tá meio embaçado, né? É meio, é como se fosse uma neblina, né? É, uma fog, deixa eu ver o padrão das casas aqui. Nossa, olha, tem nada nas casas, que louco, véi. Montanha tá 60 FPS. Não é caso, é uma oca, né? É uma oca de índio, não tem nada na oca de índio. Índio não tem nada, né? Índio, maluco. Ué, isso aqui é o quê? Vietnã. Vietnã? Claramente Vietnã, véi. Tô pegando as referências tudinho aqui. É, tome-se no Rambo aqui. Ah, é valeu, senhor da segunda guerra. Ô, meu ancho. Só fala com o historiador. Só fala com o historiador. Fecha o cu. Fecha o cu. O que é aquilo ali? A K98 e uma escarela um em cima do outro. Já papei dois. Aí tem arma pra caralho, guys. Ah, não tem textura nenhuma, assim porra. Tem, não tem textura. Os sons tão bugados pra caralho. Ah, e aí? O gás? Ô, o gás! Muito bom, muito bom. Tô adorando. 40 vivos ainda. Porra, delícia, véi. Delícia. Vambora. Beleza. Tá com a medade. Training center é aqui. Nossa. É. Tá aqui. You're weak, boy. Mano, esse mapa finalizado vai ser muito doido, véi. Muito doido. Mas, tipo assim, isso aqui que eu tô olhando agora, pra mim é muito crowdiado, tá ligado? Tinha que ser um pouco mais linear do que esse monte de janela. Isso é legal, mas podia ser melhor. Podia ser um pouco mais linear os locais pra se locomover dentro desse centro aqui, tá ligado? Menos janela e mais corredores. Olha o quanto buraco tem no teto, tá ligado? Psychotic! Nossa, aqui é difícil de enxergar, hein? Meu olho não tá treinado pra esses lugares aqui ainda não. É uma AR mesmo, véi. Uma AR que bomba aqui nesse mapa, véi. Sério mesmo. Uma AR, compensador barulhento mesmo. Foda-se. Sniper vai ser... Só pra esses casos assim, ó. Mirai Nego longe. Mas, véi. O tempo inteiro arma na mão aqui nesse mapa. Não existe andar de faquinha na mão, tá ligado? Nossa, outra Red Zone, meu mano. Ai, trollou demais, véi. Olha isso, quando eu entro aqui, ativo o walk, véi. Ah, moleque. Ele tava camuflado, só que aqui o bagulho é doido, tá ligado? Desculpa, cara. Tava looteando, não era a minha intenção ser um Zé Moitinha. Eu sou o cara atacante, eu gosto de ir pra frente. E é isso. Desculpa aí. Eu acho que o resort, a banda é de resort que é a porrada, hein, mano. Tô sentindo que é aqui que é a escola, véi. A procura da nova escola. Vamos ver. Aprender a navegar por esse mapa ainda, tá ligado? Bateu o autismo. Muita arma. Muita bala. Nossa, Red Zone gigante aqui, véi. Mais uma. É, então. Já tá aí uma parada que eles têm que mudar, véi. Porra, não dá. Red Zone o tempo inteiro nesse mapa aqui vai ser insuportável. Insuportável. Quem acha? Já tira a Red Zone e foda-se a Red Zone. Por mim, pode tirar. Pode cancelar a Red Zone, viu? Ô, produção! Manda mensagem lá pro player on all. O cara da Blue... O cara da Blue Hole, porra. O dono da Blue Hole. Sacanagem. Não sabe quem é a player on all, porra. Manda mensagem lá. Manda tirar o Red Zone desse mapa novo. Nossa, tô morto, guys. Mano, você vê que o gás... O gás não me dá Out Run. Aí, ó. Porra, aí sim, véi. Porra, o gás não dá Out Run numa pessoa eu acho sensacional. O gás não é mais rápido que o gás não é mais rápido que uma pessoa. Isso é muito bom, tá ligado? Muito bom. Adoro isso. Porra, isso é espetacular, mano. Olha que... Que su... Tranquilidade. Poder trabalhar o gás. Ah, pá. E play. E vai pra lá e vai pra cá. Porra, sensacional isso aqui, cara. De boa, tá ligado? Não importa se eu tô colado no gás e fechou lá longe. Porque eu consigo correr do gás. De boa, tá ligado? Ali. Uma casinha, casinha, tá bom. Uma casinha, tá bom. Caralho, bagulho doido. Nossa, que bagulho doido. Caralho, o que é isso aqui, véi? Caralho, que lugar é esse, véi? Muito bom. Que que é isso? Não, tem que ter textura. Tem que ter textura. Pra entender, tipo... Se é uma rampa, se é um corredor. Caralho, que lugar insano, véi? Esse lugar aqui, ó. Swamp Temple. Nossa, com textura esse lugar vai ficar muito louco, mano. Muito louco. Você vai ficar muito louco. Você vai ficar muito louco. Obrigado.